Estou aqui então com a aplicação do servidor aberta, com a aplicação cliente também aberta. Nós já temos aqui um novo item contábil e fiscal, onde dentro dele eu tenho o orçamento empresarial. Se eu clicar aqui em filtro rápido, eu vejo que eu já tenho alguns orçamentos. Eu tenho um orçamento diário, semanal, mensal, bimestral. Aqui no orçamento diário eu tenho a data inicial dele, que foi do dia 15 de dezembro. Tem uma data base, que é de onde ele vai pegar o valor realizado, ok? E aqui eu tenho os detalhes, né? Para cada natureza financeira, eu tenho aí o valor realizado que eu peguei de acordo com a data base, o valor orçado que eu informo, daí eu calculo a taxa e o valor da variação. Nós podemos fazer aqui um orçamento, para nós entendermos como é que funciona. Vou trazer o período, eu já tenho alguns períodos padrões armazenados no banco de dados. São os períodos diários, semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual. Vou fazer então um orçamento diário. Aqui está, exemplo de orçamento diário. A data inicial que eu quero fazer para esse orçamento é o dia 15 de novembro de 2011, tá? E a data base, que é de onde eu vou pegar as receitas e as despesas para calcular o valor realizado, para pegar o valor realizado, vai ser o dia 15 de abril de 2011. E eu quero fazer isso com cinco períodos, ou seja, será um orçamento diário com cinco dias. Vou pedir para gerar o orçamento. Então, o que é que ele faz? Para cada natureza financeira que eu tenho no banco de dados, ele armazena aqui no meu período. Como eu pedi um orçamento diário, iniciando do dia 15 de novembro, para o dia 15 de novembro, ele criou dois registros. Um para a natureza 1, um para a natureza 2. Daí ele continuou fazendo isso cinco vezes, porque eu quero para cinco dias, né? No dia 16, ele criou um registro para a natureza 1, para a natureza 2. No dia 17 também, 18 e 19, ou seja, cinco dias. Daí eu quero pegar o valor realizado. O valor realizado vai vir de que período? Vai vir a partir do dia 15 de abril. Então, para o dia 15 de novembro, virão os dados do que foi realizado, dentro dessas naturezas financeiras, né? Receitas e despesas, do dia 15 de abril. Dia 16 de novembro, 16 de abril. 17 de novembro, 17 de abril. 18, 18, 19, 19. Então, tranquilo? Então, eu vou pedir para ele pegar o realizado. Então, olha, lá no dia 15 de abril, para a natureza 1, houve um valor realizado de 120 reais. Já no dia 16 de abril, houve um valor realizado de 1.737. E no dia 16 de abril também, né? Só que esse foi para a natureza 1 e esse foi para a natureza 2, houve um valor de 457. Eu poderia agora informar o valor orçado, né? Então, eu vou orçar aqui, para o dia 15 de novembro, 300 reais. Para o dia 16, na natureza 1, eu vou orçar 2.000. Vou orçar 1.500. E para a natureza 2, eu vou orçar 300, tá? Daí, eu já peço para calcular a variação, porque eu já tenho aqui o valor realizado. Então, houve aqui uma taxa de variação 0.40, com esse valor da variação, no dia 15 de novembro, para a natureza 1. Esses foram os valores para a natureza 1 do dia 16. E esses os valores para a natureza 2 do dia 16, ok? Feito isso, salvo. Aí está o meu orçamento armazenado. Então, já tenho aí alguns orçamentos, orçamentos diários, semanais, mensais, trimestrais, tá? E é assim que funciona esse nosso módulo de controle de orçamento, que faz parte do bloco contábil fiscal, tá? Agora, é estudar e aprender, né? Entender como é que foi desenvolvido esse módulo aqui. Então, vamos lá.